As provas do Exame Nacional do Ensino Médio e o Enem serão aplicadas daqui a um mês. Estas últimas semanas de preparação podem ser decisivas para o desempenho do candidato. Identificar conteúdos e disciplinas que precisam ser reforçadas é um dos conselhos de especialistas. O professor Rômulo Bolivar, do Método Seguro, que também é doutorando em Filologia e Língua Portuguesa na Universidade de São Paulo, a USP, lista conselhos para este período final de estudos para quem vai fazer as provas do Enem. Nesse último mês que antecede o Enem, é o momento de o aluno ser egoísta, focar em si mesmo, aproximar-se do professor e, a partir da sua autoanálise, ele deve buscar resolver as suas lacunas. Quando a gente chega nessa reta final, alguns chegam com uma lacuna no A, com uma lacuna no B. Então, esse é o momento de investir, sim, em simulados, investir, sim, em questões anteriores. No caso de redação, é o momento de produzir o máximo de textos que conseguir sobre possíveis temas, sobretudo sobre temas relacionados a leis recentes. Bolivar ainda destaca a importância de se ter uma rotina de estudos. Algumas pessoas têm disponibilidade de estudar mais horas, mas não têm uma concentração para isso. Outros têm concentração, mas têm alguns compromissos. O ideal é que se invista, para além da escola, pelo menos quatro horas de estudo. Essas quatro horas de estudo, além de serem horas dedicadas a uma preparação, a um aproveitamento melhor, elas simulam a condição de concentração e de mobilização cognitiva de que o aluno vai precisar para a hora da prova. Conforme informa o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é o órgão responsável pela realização do Enem, as provas regulares serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro deste ano. Mais de 3,3 milhões de pessoas estão inscritas na edição de 2022. Além de servir para avaliar o desempenho escolar dos estudantes, o Enem também tem a função de acesso à educação superior. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião.